Olá, tudo bem? Fala para vocês, Milton Malov. Você sabia que é possível ter uma conta bancária com seu nome, suas credências, nos Estados Unidos, Inglaterra, China e muitos outros países? É possível sim. Você, residente angolano como eu, pretende abrir uma conta online estrangeira. É possível e existem várias possibilidades. Já ouviu falar da RTM? A RTM é como se fosse uma Kindle digital. Pois é. Alguém que troca notas, dólares, euros e tudo mais. A RTM é um excelente banco virtual. Pois é. E funciona para diversas partes do mundo. Brasil, Angola, Portugal, por aí vai. Vários países do mundo. Cadastro. Simples. É um processo que eu costumo fazer aqui. Dependendo do que você pretende. Pode ser negócio ou individual. Vai selecionar o teu país. Colocar um e-mail. Uma senha. Nome. Sobrenome. Enfim. Confirmar que não és um robô. Como eu disse. A RTM é uma entidade bancária. Então os dados precisam ser reais. Eu só estou a mostrar o formulário. Não vou criar uma conta fitícia que eu não vou usar. Tu precisas criar uma conta com os teus dados reais. Não é? Porque a RTM posteriormente vai cobrar a tua documentação para confirmar a tua conta. Eu já tenho uma conta na RTM. Vou fazer login. Esta é a minha conta na RTM. A RTM é excelente. Excelente. Tu podes adicionar dinheiro aqui na RTM. Inclusive de bancos de Angola. Adicionar. Olha a variedade. Olha a variedade. A variedade. Né? Olha a variedade. De contas que tu podes. Angola já está aqui. Ele converte para o câmbio. Né? Um câmbio acessível para qualquer bolso. Imagina que você queira adicionar quanzas. Simples. Está aqui em Angola. Vais meter. Olha aqui o câmbio. Não é? 100 dólares e 60 mil quanzas. Vai solicitar. Colocar o teu banco. E transferir para a RTM. Tu podes comprar dólares. Tu podes retirar. Da plataforma também. Em retirar. Vais ver. Onde é que tu tens dinheiro. Seja da Pioneer. Seja da Wise. Seja do PayPal. Podes retirar. E colocar aqui. Mandar para uma outra carteira. Olha o engraçado. Até bitcoins. Tu podes comprar. E olha que bitcoins. Não é qualquer plataforma. Que fornece. Em cripto. Olha. Olha a quantidade. De bitcoins. Tem bitcoins. E outras moedas digitais. Tu podes selecionar bitcoin. E comprar. Imagina que queras comprar. Bitcoin no valor de 30 dólares. 30 dólares. 30 dólares. Equivalente a isso. Em bitcoin. Tu podes comprar. E ter. O teu bitcoin. É um mercado que muitos hoje apostam. Né. Porque o bitcoin. Tem essa ascensão. E quedas. Depende de você. Tu podes comprar bitcoin. Para posteriormente. Vender. Num valor mais alto. Né. A RTM. Permite-lhe. Fazer. Isso. Então. Tenha o teu RTM. Use. Abuse. Das possibilidades. Que a plataforma lhe der. Mais claro. Com juízo. E atenção. Falou para vocês. Milton Balof. E scavs. Oi. 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 A CIDADE NO BRASIL